Olá galera do youtube, mais um vídeo no canal, desta vez eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse elefante de garrafa de amaciante, que dá para brincar ele empurrando e eu fui colocar ele ali no vento para tirar uma foto e o vento saiu levando ele então é um brinquedo que funciona também, sendo levado pelo vento então espero que vocês gostem, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha e vamos aí para o passo a passo vou usar esse frasco de 2 litros, vou fazer um corte de fora a fora no rumo do final dessa cava aqui para mim obter uma linha reta, vou usar esse lápis permanente em cima desse copo que é a altura ideal que eu quero, então é só girando o frasco e ele vai riscando aqui veja que ele riscou certinho de fora a fora agora eu vou apartar aqui, vou cortar primeiro fora aqui com o estilete fora do risco e agora com a tesoura nessa posição, vou recortar, deixando o corte mais preciso vou tirar essa parte que está mais larga aqui um pouquinho, vou cortar mais um pouco para o corte aí ficou bom, a tromba ficou um pouco menor do que o corpo vou tirar a tampa também e recortar essa parte com a ajuda de uma fita métrica eu vou colocar ela aqui nessa risca e puxar para outra risca aqui do outro lado eu vou descobrir o meio aqui, o meio aqui em cima e o meio aqui embaixo vou marcar usando um pincelzinho com tinta PVA que é fácil de sair baseado nesse ponto, vou marcar outro ponto aqui um centímetro para cá e um e meio para o outro lado, vou fazer do mesmo jeito em cima agora eu vou traçar uma linha, unindo esse ponto com esse e esse com esse agora com 4 centímetros daqui para aqui, marco um ponto 4 centímetros daqui para aqui, marco outro ponto e fecho o traço agora esquece esses dois traços de cima arredonda aqui esse quadradinho e faz do outro lado do mesmo jeito e faz esse recorte do outro lado que eu digo, do lado contrário aqui já recortei de um lado e do outro a cor aqui atrás, nos fundos da linha centralzinha aqui dessa linha central vou marcar um e meio para cá e um e meio para cá embaixo e em cima agora é só unir os dois pontos agora do mesmo jeito do outro lado, 4 centímetros para cá, marco um ponto 4 centímetros daqui para cá, marco outro ponto fecho a linha faz uma meia lua aqui e aqui e faz o recorte vou fazer aqui na frente do mesmo jeito da linha para cá, 1 centímetro e meio, marco um ponto da linha para cá, outro centímetro e meio, marco um ponto na parte de cima também depois é só unir o ponto daqui com o ponto de cima e o ponto daqui com o ponto de cima e agora do mesmo jeito daqui para cá, 4 centímetros lá também e aí é só unir os dois pontos e faz duas meia lua uma aqui e outra aqui para ficar mais arredondadozinho e aí é só recortar de novo já recortei aqui eu não quis deixar o rabo aqui da parte traseira aqui então eu vou fazer mais ou menos 3 centímetros de cima para baixo vou vir descendo o formato de um V fininho e vou fazer esse recorte por dentro vou cortar com estileta já que eu não vou vazar essa parte aqui 3 centímetros eu achei pouco coloquei mais um para frente deixei com 4 agora é só lavar passar a unha assim sai toda essa tinta com facilidade tirei a tinta agora eu vou deixar um pouquinho aqui de lado vou fazer a azureia agora eu fiz esse rascunho aqui para vocês terem noção de como eu fiz então é só fazer um quadrado aqui na medida de comprimento 7.7 e a altura de 7.2 e depois é só ir seguindo essa medida aqui vai fazer aqui esse retângulo e esse desenho aqui parecido com o coração depois de desenhado é só recortar já recortei aqui vou fazer as orelhas do resto do frasco que sobrou vou contornar a asa com o lápis piloto só ir contornando aqui segurando e contornando e agora vou colocar o desenho do outro lado nessa mesma posição assim e vou passar para o outro lado e agora vou fazer o recorte com a tesoura deixando o risco fora cortar por dentro já recortei as duas orelhas aqui agora vou fazer só uma base aqui vou pegar a fita métrica e colocar aqui paralelo com essa risquinha que tem no meio estirar ela para cá marcar um ponto com 4,5 aqui e aqui eu vou fazer um risco mais ou menos retinho assim para cima baseado nesse ponto aqui e agora vou deixar mais ou menos meio centímetro livre aqui sem cortar aí começa a cortar por tanto dessa parte aqui que vai encaixar a orelha já cortei aqui já está cortado vou pegar a orelha e vou cortar na metade aqui desse quadradinho até na largura dele eu vou encaixar na orelha ou melhor no corpo nessa posição com a parte mais larga da orelha para cima assim e lá dentro acho que dá para vocês ver eu vou dobrar a orelha uma para um lado e a outra para o outro vocês podem forçar assim essa para esse lado e pegar a outra e forçar para esse veja que ficou certinho agora eu vou colocar a outra do outro lado do mesmo jeito já coloquei aqui as orelhas no lugar vou fazer os furos da rodinha agora esse aqui eu já fiz esse aqui foi errado agora eu vou fazer os da frente vou fazer aqui uma marcação mais ou menos um centímetro e meio recuado daqui para cá com a base mais ou menos agora daqui para cá tem que ser oito milímetros exatos então vou ficar mais ou menos nessa marcação aqui de um lado e do outro vou acrescer um prévio grosso que seja mais grosso um pouquinho que o palito de churrasco e vou furar já furei aqui agora eu vou passar um um prime nele todo e depois vou fazer alguma pintura aqui para ver como é que vai ficar a pintura ficou assim os olhos eu recuei três centímetros e meio daqui para cá deixei aqui dar risquinha do meio meio centímetro livre agora eu vou usar oito tampas em quatro eu vou fazer furo que passa o palito de churrasco e as outras quatro eu não vou furar pode ser da mesma cor mas eu vou usar de cores diferentes vou pegar dois palitos de churrasco um com 13 centímetros e outro com 13,5 o de 13 é para trás e o de 13,5 para frente vou pegar logo aqui o de trás vou pegar uma das trampas que não tem o furo vou colocar a cola quente aqui vou colocar aqui já fiz em um eixo vou fazer no outro eixo para já ir secando se deixar a cola à vontade a tendência é ela deixar a rodinha troncha então eu posso pegar a tampa que está furada aqui só para equilibrar e vou aproximar ela da outra tampa para ela segurar a tampa no lugar certo assim agora depois que já secou vou encostar a outra tampa aqui vou fazer um risco aqui no pezinho vou tirar e é aqui que eu vou colocar cola quente e aproximar a tampa já fiz com um agora vou fazer com a outra agora eu vou introduzir no corpo vou encaixar a outra tampa que é furada deixa bem encostado aqui desse lado sem folga e aqui eu vou colocar cola quente aqui encaixar bem no centro aqui vendo se está no centro e deixa secar assim depois que secar só forçar o plástico para voltar um pouquinho para cá marca aqui faz um risquinho aqui recua a tampa e no lugar onde fez o risco coloca aquela cola quente e aproxima a tampa esse aqui está pronto vou fazer agora no de trás e está concluído aí o brinquedo aí no youtube tem vários vídeos que ensinam a fazer elefante de garrafa de amaciante mas a maioria são sem as rodinhas só para decoração e enfeite então eu quis fazer assim com rodinhas fica bonitinho para a criança brincar empurrando e até colocar no lugar que venta muito assim o vento sai levando então é isso aí fica com Deus um abraço para todos fui e aí um abraço para todos